Fala meus caros, entre o dia 25 e 26 de agosto vai iniciar os servidores globais de Marvel Revolution, um MMORPG baseado no mundo Marvel, bem interessante mesmo. Eu vou mostrar no vídeo de hoje como jogar esse jogo, que já dá pra jogar galera, ele já tá disponível no Canadá. Se a gente utilizar uma VPN, no caso eu tô usando vpn.lat, vou mostrar pra vocês como fazer. Tá o primeiro link na descrição, tá o link pra vocês baixarem essa VPN, link oficial da Google Play, só vocês clicarem lá. Então basicamente a primeira coisa que vocês tem que fazer pra jogar o Marvel Revolution é baixar o VPN.lat ou utilizar uma VPN qualquer aí que você já tenha costume e vocês precisam ir no Canadá galera. Então a gente vai clicar aqui no Canadá, notem galera, VPN.lat vocês tem que ir com calma, se ficar dando muitos cliques aqui costuma bugar um pouquinho. Então cliquei ali, vai aparecer um vídeo aqui de anúncio né, no caso, vou cortar rapidinho. Normalzinho, pronto, passou, tem bastante anúncio, é um VPN grátis galera. Primeiro link na descrição aí, só vocês clicarem e baixar bem simplesinho. Então depois que já fez esse corre todo, entrou no Canadá, você pega um servidor qualquer aqui, vamos nesse segundo aqui de Montreal, e depois vocês cliquem aqui em conecte galera. Só clicar em conectar. Tem vez que ele passa mais um vídeo de anúncio, tem vez que não, no caso aqui agora, vamos ver. É, nesse caso aqui ele não passou um anúncio. E com isso galera, você já está conectado a sua VPN. Ele vai aparecer lá uma notificação aqui em cima também, vocês conseguem ver que ela está conectada. Ela estando ativa, vocês conseguem abrir o jogo. O jogo galera, é o segundo link da descrição, se não me engano é do APK Puri que eu coloquei aí. Mas pode ser que seja o TapTap, são duas fontes não oficiais né, não é o Google Play. Mas de qualquer forma, é fontes que geralmente a gente não tem problema. Baixe por sua conta e risco, mas eu confesso a vocês que eu nunca tive problema com o TapTap e APK Puri. Então galera, depois da VPN estar ativa, vocês conseguem abrir normalmente o jogo. Ele vai reconhecer como se você estivesse no Canadá e vai liberar o acesso. Se vocês abrirem sem ligar a VPN, ele vai falar que não tem como. Não vai deixar você fazer download do patch, nem nada galera. Mas é bem simplesinho, como vocês conseguem ver logo aqui acima, fica marcando aqui ó, essa notificação indicando que a VPN está ativa. Então vocês verifiquem se ela está ativa e com ela ativa vocês conseguem facilmente entrar no jogo. Eu vou mostrar um pouquinho da gameplay do jogo aqui, só para vocês terem uma noção. Não vou ficar muito focado em dicas dessa vez não, mas certamente aí antes de iniciar o jogo globalmente, eu já vou trazer algumas dicas para vocês, para vocês já iniciando bem no jogo. Uma coisa que eu achei bem interessante aqui no jogo é que conta a história Marvel, tem uma história bem massiva mesmo, massiva não, bem rica mesmo. Tem uma historinha aqui que eles estão contando, bem interessante. O mundo ali teve algum problema, o Tony Stark lá conseguiu fazer uma cidade ali para poder reaver a ordem mundial. E a gente vai fazendo missões nesse sentido. Notem galera, eu já tenho dois heróis aqui, na realidade você já pode iniciar criando até quatro heróis. Nesses slots aqui são de graça, os outros você consegue liberar ele usando alguns pontos prêmio. No caso aqui eu não sei se chama diamante não, mas é aquelas gemas lá tradicionais, Space Wing, todo jogo tem, aí você consegue comprar mais, ganha algum também em alguns eventos, mas de qualquer forma é pouquinho galera, demora um pouquinho para você juntar o necessário para abrir mais heróis. Mas de qualquer forma, qual que é a vantagem de ter mais de um heróis galera? O jogo trabalha com o conceito de squad, que seria o seu esquadrão lá que tem os vários heróis que você tem. Inclusive, por exemplo, eu tenho ali o Homem-Aranha e o Capitão América. Se eu entrar em uma determinada aliança, que seria o equivalente a guilds aqui, os dois heróis já estão nessa aliança, porque você entra nessa aliança com o squad. Por sinal galera, a aliança, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês já entram inicialmente nessa aliança aqui, New Agent Alliance. Não se confundam galera, você não entrou numa aliança qualquer. Essa aliança é a aliança padrão. É interessante que o jogo, mesmo sem você entrar numa aliança, você consegue ter as funcionalidades da aliança, graças a essa aliança genérica aqui, New Agent Alliance. Eu estou tentando entrar aqui em algumas alianças, mas a galera, eu confesso a vocês aí, que principalmente os BR, que eu tentei entrar em alguma guild BR, eu acho que eles já estão meio inativos, ou então as guilds que estão ativas, né, já estão lotadas. Mas enfim galera, mesmo sem entrar numa aliança, vocês conseguem todas as funcionalidades da aliança, tem missões da aliança, tem o lab aqui que vai te dar uns bônus extras, tem o shopping da aliança, que dá para comprar umas coisas bem interessantes aqui. Tem também aqui várias outras coisas para vocês fazerem, né, todo dia que você dá um check-in também na aliança, isso aí vai ajudar a upar a aliança, vai te dar uns bônus extras aí, e é bem interessante galera. Outra coisa que eu gostei bastante aqui, foi o modo de jogo, tem aquele lance automático, mesmo em celulares mais fracos, meu celular galera, ele tem 4GB de RAM, e um processador Snapdragon de entrada, né, eu nem sei se é Snapdragon na realidade, é um Samsung A8, se não me engano, alguma coisa desse tipo de 2018, então tipo assim, é um celular que já está defasado, tem jogo que eu não consigo jogar, e esse jogo aqui até que está dando para jogar, vocês podem ver que a qualidade aqui da imagem não está a melhor do mundo, mas quando você está fazendo missão, algum diálogo, parece até que eles colocam algum vídeo assim, fica bem bonito mesmo a imagem, parece até que está Full HD, é bem interessante mesmo, eles conseguem mesclar isso bastante. Eu gostei bastante também aqui da ideia de câmera deles, você consegue deixar bem distante mesmo, isso aqui é bom em algumas batalhas, né, dependendo do PVP, alguma coisa desse tipo, gostei bastante galera. Outra coisa também que eu achei bem interessante, vindo aqui em heróis, né, você vem aqui em heroifo, você consegue alterar a roupa do seu herói, né, você vai conseguir personalizar ele galera. Nota que quando você dá um auto-equipe aqui, ó, ele vai colocar os melhores costumes, mas não necessariamente você precisa estar utilizando aquele costume, o meu, por exemplo, estou equipado com essa roupa verde aqui, mas eu estou utilizando a tradicional dele mesmo, eu não achei bonito o verde com o azul, não, por enquanto eu estou utilizando o azul mesmo. Então é só você vir em customais aqui, provavelmente quando lançar global, eu acredito que vai estar em português galera, não tenho certeza, mas você vai aqui em customais, você consegue alterar essas roupas livremente, sem alterar o status que a roupa está te dando, né, porque as roupas te dão status, né, vocês notem aqui galera, ela tem estrelas, né, se não me engano, vai até umas 5 estrelas mais ou menos, né, então quanto melhor a roupa equipada, mais status você vai ganhar, mas só que você pode utilizar uma roupa diferente como costume da que você está equipada, né, costume que eu estou falando como o outfit que você está utilizando, né, no caso aqui eu estou utilizando esse outfit padrão dele, todo azul, e eu tenho aqui equipado um outfit verde galera. É, ele tem função automática para todo lado, né, alguma pessoa, alguém, se alguém estava com esperança aí de ser um jogo sem autoplay, é, infelizmente esse aqui não é, eu particularmente não ligo muito, as maioria das missões aqui, principalmente quando vai lutar contra boss, tem uns boss aí bem peculiares que você precisa realmente estar jogando ativamente, então eu acho muito boa essa estratégia aqui de deixar ele realmente automático, né, para as coisas que dá para você fazer meio ocioso, algumas missões, algumas batalhas mais simples, vai ficando ocioso mesmo, mas tem batalhas lá que você precisa fazer efetivamente, né, então quando você tiver um tempo aí mais dedicado, você consegue tirar, sei lá, uns 20 minutos, uma meia horinha para fazer todas as tarefas diárias que precisam realmente dessa, na realidade nem tarefa diária, né galera, geralmente é alguma coisa especial do jogo aí, tem alguns boss bem complicados, né, tem um sistema aqui que você encontra boss pelos mapas, né, você precisa matar eles, matar uma, duas vezes, e pela historinha ali são boss que estão atrapalhando muito a vida na cidade lá, então você ganha recompensas para isso, né, são justamente esses bosses aí que vão dar, é, vocês realmente vão precisar jogar ativamente, é claro, se você estiver jogando aí com muitos itens, né, você está com uma build muito boa, pode ser que não precise, principalmente se você for jogar, investir algum dinheiro aqui, mas de qualquer forma quem está jogando free to play aí certamente vai precisar sair um pouco do automático para poder lutar. Então galera, voltei aqui a tela de seleção de personagens, só para mostrar para vocês aí os personagens que tem aí já disponível, né galera, como vocês viram lá, eu já tenho o Capitão América, já tenho o Homem-Aranha, são esses dois aí que estão meio apagadinhos, dá para vocês também aí conseguir a Capitão Marvel, né, a gente tem também aí o Black Window, a Black Window na realidade, é, dá para vocês verem aqui, ó, ó, como é que ela pode ficar, né, dá para ter uma prévia aí dos outfits dela também, dá para fazer isso com todos os heróis, temos o Iron Man também, o Tony Stark, é, o Doctor Strange, e mais dois aqui também, o Star-Lord, e por fim galera, deixa eu só mostrar para vocês, a gente tem também aí a Storm, né, a Tempestade, então está ficando bem interessante esse jogo mesmo, estou ansioso aí para continuar jogando, estou ansioso também para o lançamento global, para o jogo pegar um hype maior e ter mais gente aí para jogar junto, por sinal galera, não se esqueçam, na descrição aí, tem as minhas redes sociais, inclusive o WhatsApp aí do canal Handplay, se você entrar lá, tiver alguma dúvida aí, não tiver conseguindo jogar, a gente pode instruir vocês lá, e a gente está sempre comentando lá sobre algum MMORPG, também a gente fala bastante de AFK Arena lá, que é o canal, o forte do canal, mas vamos iniciar aqui um pouquinho galera, eu vou só mostrar um pouquinho da batalha agora, vou fazer um pequeno corte aí para quando eu entrar na batalha, eu só quero mostrar para vocês que ela não é tão fluida assim em um celular, um pouco de entrada, né, então esses jogos hoje em dia já estão demandando aí, celulares mais atualizados aí, questão de 2020 aí, meio que top de linha, tem muito jogo demandando essa carga aí, mas eu vou mostrar para vocês aí rapidinho como está ficando a gameplay no meu celular, que é um celular aí mais de entrada, que eu acredito que a maioria das pessoas é o que tem mais acesso, né, nem todo mundo tem acesso aí a um celular top de linha. Então está lá galera um pouquinho aí da gameplay, mostrando como é que fica aí no meu celular a fluidez, vocês podem ver que não é 100% fluido, mas de qualquer forma dá para jogar e com o gravador desligado, né, eu estou gravando aqui no celular, fica um pouco mais leve. Como eu tinha comentado galera, ele tem aí essas três distâncias de câmeras, né, essa daqui mais de longe, a primeira que é de pertão e a segunda aí que é intermediário, isso aí é muito bom para quando você está precisando de alguma batalha mais estratégica, que você precisa tirar o autoplay, fica bem interessante mesmo galera. Como vocês conseguem ver, é um jogo assim que não é 100% fluido em celulares mais de entrada, mas de qualquer forma dá para jogar tranquilamente, é garantia de diversão, eu estou sentindo que esse jogo aqui vai ter um hype muito grande galera, porque é um jogo realmente muito bom e ele traz coisas inovadoras, sem falar que o universo Marvel aí está sempre aí trazendo muito hype em torno disso. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, como sempre qualquer crítica, dúvida ou sugestão pode deixar aí embaixo, e você que está assistindo até aí, eu tenho certeza que você está gostando do meu trabalho, não se esqueça de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos e também deixar aquele like que ajuda demais. Valeu, falou e tchau!